O que é a Europa para o Minho? Bom dia, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho, um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o Eurodeputado José Manuel Fernandes. Durante uma hora os temas da atualidade do nosso Minho, do nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque. A Europa para o Minho, um programa, Departamento de Informação da Rádio Antena Minho, com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A Sonoplastia S está a cargo de José Carlos Fernandes. Bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. José Manuel Fernandes, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo a mais um programa da Europa para o Minho. Hoje um pouco diferente do que tem sido habitual dos últimos programas. Hoje sem convidados, mas com dois temas centrais muito importantes e que vamos aqui debatê-los. O Covid-19 e a pandemia, a evolução em Portugal e na Europa e também as eleições autárquicas que, em princípio, serão marcadas para a semana e serão a 26 de setembro ou a 10 de outubro. Já iremos falar disso. Teremos também os positivos e os negativos desta semana. Comecemos então, Jamela Fernandes, pela evolução em Portugal e na Europa desta pandemia que nunca mais nos quer se deixar. E a escala global, até porque nós nunca nos podemos esquecer que não há fronteiras para a Covid-19. Tenho dito repetidamente que mesmo quando existiam fronteiras físicas, a gripe espanhola, há cerca de 100 anos, matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Agora, com a globalização e com a mobilidade tal, ainda se alarga. Isto significa que a solução há de ser sempre uma solução global. A variola só foi erradicada depois de uma massificação e depois de ter, em termos de vacinas, e depois de ter vacinado durante mais de 10 anos toda a população em todos os sítios. Isto significa que, no fundo, o passar a ideia é que estamos todos ligados e que é importante nós também ajudarmos, nomeadamente, os países em desenvolvimento e os países mais pobres, dando-lhes vacinas, uma vez que eles não têm condições. E aí a África será um problema, já está com um crescimento económico muito baixo, afetada pela pandemia, não tem recursos. É necessário que os países como a União Europeia, os Estados-membros e blocos como a União Europeia, mas países também como os Estados Unidos, possam dar vacinas gratuitamente. Até porque não há condição deles as comprarem e também de as fabricarem, por exemplo, levantar as patentes. Neste momento não resolvia essa situação. Depois vamos ter uma outra coisa, que agora é variante Delta. Mas vamos ter mais variantes. O que é que isto significa? Significa que o trabalho e o investimento que está a ser feito nas vacinas não vai poder parar. Nós temos que continuar a financiar a investigação e a inovação. Desse ponto de vista temos um programa europeu de 95.5 mil milhões de euros, que é o Horizonte Europa, para a investigação, onde uma parte deve estar para a saúde e investir nesse domínio é também investir na economia, na proteção dos mais pobres, na coesão territorial, económica e social. E depois isto alastra a uma grande velocidade. A variante Delta já é maioritária em Portugal, com 51% na primeira quinzena de junho. E, portanto, há aqui um trabalho que depois tem de continuar também na prevenção. Repara que mesmo as pessoas que estão vacinadas com a segunda dose, não significa que não apanhem Covid. Até porque a vacina não é 100% eficaz. E há muitos que, com a primeira dose, infelizmente faleceram e outros estão internados. Se olharmos para Lisboa, onde a variante Delta é 70% dos casos e é mais contagiosa, já começamos a ter receio em relação à capacidade de resposta das unidades de cuidados intensivos. E, portanto, há aqui uma atenção que é importante em termos da prevenção e não podemos ter exageros. O Primeiro-Ministro lembra-se da frase, os profissionais de saúde receberam um prémio quando nós recebemos a final dos campeões europeus. Um prémio? Parece que fica toda a gente louca. Agora, a segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia da República, encontramos em Sevilha. Não é só isso. Quando já nem há bilhetes há muito tempo, vamos todos massivamente para Sevilha. Para quê? Para a porta do estádio? Fazer ali aglomerações? E depois, ainda mais ontem, quando foi autorizada pelo Parlamento a ida do Marcelo a Sevilha, que não se sabe se ainda vai ou não, e ele diz, então até Sevilha. Quer dizer, depois dos comentários todos, ainda teve essa frase que muita gente diz e acho que é infeliz, não é? Mas parece que está tudo louco. E há aqui um trabalho que é preciso fazer, e houve falhanços brutais, por isso a crítica da Merkel faz todo sentido. Merkel criticou Costa por causa da final da Liga dos Campeões no Porto, Rio criticou os festejos em Lisboa do Sporting. Nós temos que continuar a prevenir. Podemos festejar, mas sem nos colocarmos e colocarmos os outros em risco. E depois falhanços monumentais. Os adeptos vinham numa bolha completamente falso. E depois, é como é evidente, os adeptos vêm e nem precisam de vir todos juntos. Pois não é. Nós não nos podemos esquecer que a irresponsabilidade de um Estado-membro põe em causa outro Estado-membro. Se há 26 que estão a fazer um esforço, e há um que facilita, nós, como eu disse no início, estamos todos ligados, há mobilidade, isto depois espalha-se rapidamente. Portanto, estar a 27, somos 27 Estados-membros, temos que ter aqui coordenação, tem que haver aqui harmonização. Caso contrário, um dia desses voltamos a ter Estados-membros a fecharem as fronteiras. A Alemanha, já veio dizer-te, quem for... Na Zona Vermelha. Não, não, quem for de Portugal para a Alemanha tem que fazer quarentena. Isto depois é o resultado da irresponsabilidade do facilitismo. Falei, e falámos das vacinas. É importante nós termos um medicamento que seja eficaz. E que se avance também aí. Portanto, há todo um trabalho ainda a fazer-se. A vacina está... E a vacinação está a correr bem, desde que o Almirante Gouveia e Mel assumiu o controlo. Mas temos que acelerar aí também a vacina. E também, em boa hora, a União Europeia se juntou. A Comissão Europeia foi ela que fez a aquisição das vacinas, o que permitiu um preço mais baixo e uma justa distribuição. Agora, o número de casos começa a ser preocupante. Se nós olharmos... São 240 casos por 100 mil habitantes, com Lisboa e Valtés a já ultrapassar. O Algarve, a dizer-se que daqui a duas semanas, também está lá. E com previsões, com uma tendência negativa para Portugal. Portanto, vamos manter a atenção. Vamos reforçar os cuidados. Temos, como eu disse, dados positivos no que diz respeito à vacinação. Mas ainda falta uma grande porcentagem da população para ter a vacinação completa. Os horríveis dados é que Portugal poderá atingir 240 casos de infecção por 100 mil habitantes entre 15 a 30 dias. Aliás, aquilo que referia-se um pouco há pouco. Mas tem que se mudar um bocadinho também esta estratégia? Bem, eu acho que vai ser... Estás a falar, no fundo, da matriz, não é? Sim. Aí o que vai, e o que comanda sempre, no fundo, são as consequências, é a situação clínica das pessoas e a resposta dos hospitais. Se tu tiveres um grande número de infectados, mas nem tiverem sintomas, não há problema nenhum. Se tiveres um grande número de infectados, os sintomas forem ligeiros, não há problema nenhum. Um grande número de infectados e uma resposta capaz por parte dos serviços, também não vai haver retrocesso. Claro que haverá retrocesso, independentemente da vacina, em novas medidas de desconfinamento, se, por exemplo, se atingir um ponto de colapso nos serviços de saúde. Portanto, o que vai comandar aí é, sobretudo, a resposta e também até o próprio grau de doença e a afetação que as pessoas têm, e, olha, o número de mortos que se possa vir a ter. Mas, nós vamos com a vacinação, a matriz não pode ter a mesma leitura com vacinação ou sem vacinação. E, portanto, aí não me choca nada que seja revista a matriz, porque, como eu digo, o número de casos, se não houver sintomas, ou se os sintomas forem ligeiros, ou se o sistema estiver a responder bem, é totalmente diferente com vacinação ou sem vacinação. Ainda em relação às vacinas e aos contágios, duas questões. A primeira, em relação às vacinas, e que a Europa, é bom que isto também se diga, para além de ter havido esta união na distribuição das vacinas pelos países europeus, 50% do restante é dada solidária aos países fora da União Europeia. Isso é importante que se registre. Mário Draghi, o primeiro-ministro italiano, ontem veio dizer que a vacina chinesa é ineficaz e a russa não será aprovada pela União Europeia. Um comentário. Isto é temerário, porque quem decide se as vacinas são ou não aprovadas, não é um... Sim, é a EMA, a Agência Europeia de Medicamento. É a Agência Europeia do Medicamento, e, portanto, se decidir... Se bem que a Sinovac nunca fez pedido à EMA, não é? Claro, e, portanto, não fazendo pedido, nem sequer será analisada. Mas, havendo um pedido e sendo analisada, e sendo eficaz, não é por causa de ser da Rússia ou da China, que haverá aí problema. É importante que a vacina seja eficaz. Esse deve ser o critério. Há países da União Europeia que é ex-administro, nomeadamente a Hungria, não é? Claro, nomeadamente a Hungria, que comprou uma série de vacinas... Da Sputnik. Da Sputnik, da Rússia. Aí, isso... Em tronco, significa uma outra questão. É que se ama aprovar, fica aprovado para os Estados-membros, a Agência Médica do Medicamento, chama-se... Tem sigla EMA em inglês. No entanto, cada Estado-membro é livre. É livre porque é ele que tem a competência na área da saúde. E, às vezes, as pessoas perguntam, bem, mas então, porque é que a Hungria pode comprar a Sputnik? Pode comprar a Sputnik? Porque pode comprar a Sputnik. Com Portugal também pode comprar. Com Portugal também pode. E depois tem as próprias... As próprias autoridades nacionais que fazem, no fundo, também o controlo, a vigilância, embora a EMA significa até, às vezes nem temos noção disto, imagina o que era termos cada Estado-membro com as mesmas competências e os mesmos custos que tem a EMA para análise de tudo aquilo que é medicamentos, que é muito mais barato estar a 27, é mais eficaz e, obviamente, também mais eficiente. Mas aí o critério tem de ser o da segurança das pessoas, o da eficácia da vacina. Não pode ser se a vacina é chinesa ou se a vacina é russa. E, portanto, nenhum primeiro-ministro pode fazer essa declaração porque a competência está na Autoridade Europeia de Medicamentos, mas, depois, há também as autoridades nacionais que fazem essa análise. Agora, ele pode é dizer, eu em Itália não permitirei que haja Sputniks ou que haja a vacina chinesa porque a competência e, às vezes, nós não temos essa noção na área da saúde também na área da saúde é uma competência nacional e eu acho que devia ser alargada essa competência em termos da Europa até para termos harmonizações um Estado-membro diz a distância aqui é um metro e meio há outro que diz bem, passas a fronteira agora aqui a distância entre as pessoas é dois metros um Estado-membro diz olha, vocês não podem andar com máscara na rua ou outro vocês podem andar com máscara na rua isto não faz sentir nenhum e é importante que haja aqui harmonização e que haja aqui até uma competência europeia muitas vezes quando se fala competências europeias há um receio que é vamos perder a nossa soberania quando? Se nós reforçarmos a competência na área da saúde na área da proteção civil na área da segurança se nós tivermos mais autonomia em termos europeus se tivermos o controlo por exemplo de matérias críticas primas matérias primas que são essenciais nós estamos a reforçar a nossa soberania nacional portanto o termos um reforço nestas áreas da soberania europeia significa um reforço da soberania nacional e não o contrário e nessa soberania europeia se me dizer nesta euroregião onde vivem seis milhões de habitantes e que nós passamos uma fronteira que praticamente não existe a partir de amanhã pode-se andar sem máscara na rua na Galiza por exemplo são aquilo que dizias há pouco estas diferenças deviam ser e alguém percebe isso devia haver de facto uma uniformização porque nós estamos lá eles estão cá mas eu não é que chamam uniformização chamam-lhe até harmonização mas tem que as regras ninguém percebe que sejam diferentes esse exemplo da máscara na rua aqui não podes andar tens que andar de máscara na rua lá já tens já não podes andar ninguém percebe isto nem tem lógica o vírus é o mesmo exato e porque falamos e por estar de correr europeu estávamos a falar em Sevilha só um comentário muito breve é que realizou-se está-se a realizar agora um europeu e por enfim já se sabia que era assim mas um europeu completamente diferente de todos os outros ou seja não tem um país fixo para a realização desse europeu está espalhado pela Europa ontem por exemplo regressaram 40 finlandeses que regressaram à Finlândia vieram com um teste positivo do tiveram Covid-19 vindo da Rússia onde jogaram isto também não poderá um comentário no fundo é esta bem eu sobre isso não não me estendo no comentário até porque é complicado que foram para a Rússia e que vieram infectados nada garante que não tenham ido já infectados também é verdade e portanto eu sou nessas coisas não impressiono nada porque conheço gente que num dia testa negativo no dia seguinte testa positivo e normalmente o vírus tem um período de incubação um período de incubação cinco dias e portanto o mais uma coisa que poderá ter acontecido é já terem ido para a Rússia positivos ainda que na altura em que fizeram o teste estava negativo mas já estava lá o vírus e quando regressaram deu positivo portanto isso aí o vírus não tem fronteiras nós às vezes achamos sempre que são os que vêm de fora que trazem o vírus quando nós muitas vezes já temos aqui o vírus e são os que vêm de fora que apanham aqui o vírus e que depois o levam isso é uma possibilidade mas também há a possibilidade de nós irmos para Sevilha e não trazermos lá o vírus sermos nós a levá-lo para lá portanto não é não é fácil nem é útil andar-se aqui atrás de culpados no que diz respeito à mobilidade cada um tem que fazer é a sua parte e os testes e devem-se fazer os testes agora o teste o PCR por exemplo tem uma validade de 72 horas não quer dizer que tu não vás a um país e não saias já com o vírus e saíste com o teste negativo e quando regressas já estás positivo e pensas que importaste o vírus quando o fundo já o levávamos mesmo para terminar este nosso primeiro tema forte de hoje sobre a pandemia do Covid-19 falamos também do outro aspecto o aspecto económico devendo haver um receio do prolongamento da crise da economia portuguesa de crescer aliás o Francisco Assis disse esta semana terça-feira à tarde em Famalicão na Casa das Artes que a economia portuguesa cresce a um ritmo manifestamente insuficiente mas isso com ou sem pandemia isso é algo que temos abordado aqui várias vezes nós estamos a ser ultrapassados e a ficar completamente na cauda e estamos a ser ultrapassados por todos os países de leste o que é preocupante e portanto com ou sem pandemia e depois dá aqui algo que é importante também se dizer é que a pandemia afeta todos os Estados-membros mas vejo que alguns já estão a crescer muito mais que outros mas retirando a pandemia nós temos muito a fazer e temos recursos para isso mas temos muito a fazer nós próprios andamos sempre também a culpar a Europa eu tenho insistido e todos sabemos e todos estamos de acordo então porque é que não fazemos burocracia faz sentido a burocracia que temos o tempo que demora um licenciamento e então um licenciamento industrial é tenebroso o tempo que demora há um litígio num concurso público quanto tempo é que demora a decisão judicial tens dezenas de anos em algumas decisões judiciais isto é possuível não é possuível é nós até com o digital temos obrigação de simplificar de aumentar a transparência a burocracia ajuda à corrupção muita gente a criar dificuldades para depois vender facilidades e portanto há aqui um trabalho que temos de ser de ser nós a fazer um trabalho que depois também tem que ser nacional mas também por região por território por isso eu insisto sempre muito na fixação de objetivos nacionais com uma tradução para cada região mas repara bem nisto nós trabalhamos mais horas que um alemão e ele tem o dobro da nossa produtividade alguma coisa está mal nós temos recebido desde que aderimos cerca de 150 mil milhões de euros claro que nem sempre como eu costumo dizer valorizamos o que recebemos nem temos consciência que as estradas onde passamos a água que bebemos as escolas profissionais os centros de saúde os lares as universidades o apoio aos agricultores às pequenas e médias empresas nem sempre temos consciência que tem aqui dinheiro de fundos europeus mas não tornamos estes fundos uma verdadeira mais-valia e às vezes isto é assim ai a culpa é da Europa a culpa é do euro não mas os outros com a mesma Europa com a mesma legislação com a mesma moeda crescem mais do que nós e isso é da nossa responsabilidade há aqui pontos que são essenciais como também a nossa ligação à Europa nós somos um país periférico temos que apostar na união da energia nas interligações na união digital na ferrovia temos que fazer todo esse trabalho e não podemos ter medo das palavras competitividade digo isso tantas vezes produtividade depois há aqui neste momento uma ideologia em curso que é o que é público é quebra e portanto vem fundos deixa agarrar neles e meter-os no Estado e aumentarmos aqui o Estado e depois quando aumenta o Estado não se investe onde se deve investir em áreas prioritárias como por exemplo a saúde ou a educação porque é que não se privilegia a economia e nomeadamente as pequenas e médias empresas é este trabalho que temos de fazer se não fizermos com pandemia sem pandemia nós continuaremos a cair e por isso eu insisto muito nós deveríamos ter um objetivo que é convergir com a União Europeia o que é isso é aproximar-me-nos das mesmas médias dos mesmos padrões do mesmo crescimento da União Europeia isto enquanto país mantendo também uma coesão territorial económica e social em todo o território Muito bem pandemia Covid-19 falamos aqui deste tema que de facto domina a atualidade nacional e no fundo mundial segundo tema forte desta semana o José Manuel Fernandes eleições autárquicas o Ministério da Administração Interna Eduardo Cabrito afirmou já ontem que as associações nacionais de municípios e de freguesias preferem as eleições a 26 de setembro enquanto que os partidos se dividem basicamente entre essa data 26 de setembro e 10 de outubro qual vai ser a data que vai ganhar para termos eleições? Bem as eleições podem ser marcadas têm a ideia que é entre o dia 20 de setembro e o 14 de outubro mas depois devem ser um domingo sendo um domingo pode ser a 26 de setembro ou 3 de outubro ou a 10 de outubro 3 de outubro é próximo de um feriado do 5 de outubro portanto fica eliminado portanto ficamos com o 26 ou 10 pronto e entre os 26 ou 10 há uma divisão daqueles que preferem o 26 e daqueles que dizem bem mas nós se calhar em outubro temos mais gente vacinada e havendo mais gente vacinada fazia sentido que fosse a 10 de outubro este argumento é lógico e percebe-se mas nada garante que em 10 de outubro não se esteja pior do que a 26 de setembro e portanto é uma competência do governo noto que o governo está inclinado para o 26 de setembro e portanto aquilo que eu presumo é que as eleições sejam a 26 de setembro umas eleições sui generis para quem gosta de fazer campanha mão na mão ombro ombro olhar a olhar a proximidade vai ser bem próximo fica aqui com fica aqui com uma campanha estranha e portanto vai ser uma campanha diferente veremos no final se isto tem repercussões em termos da abstenção eu espero que a abstenção se mantenha nos níveis do costume as eleições autárquicas são as mais participadas temos as juntas de freguesia que fazem um trabalho notável e muitas vezes esquecemos e não valorizamos como devíamos os presentes de junta e as próprias assembleias de freguesia são os mais próximos da população e aí também é por causa deles que há um arrastamento das pessoas ao voto é uma maior mobilização e uma menor abstenção temos autárquicas que também fazem uma política de proximidade brutal claro que o digital vai ser muito usado até porque e grandes eventos e grandes ajuntamentos não serão permitidos mas eu espero que isso não diminua nem a participação que não diminua o envolvimento e que com as devidas condições de segurança se possa continuar a falar com as pessoas e com os eleitores no fundo as eleições autárquicas são aquelas que melhor refletem a base e a nossa democracia vamos dar um rápido olhar sobre as eleições autárquicas daquilo que se perspectiva para o Minho mas hoje ficamos com o distrito de Braga e com os 14 conselhos que fazem parte do distrito de Braga nós temos cinco presidentes de câmara que vão deixar o cargo ou por opção própria ou por limite de mandatos estamos a falar de limite de mandatos de Vila Verde de Súrico de Basto e de Barcelos por opção própria Fama-Licão e FAF assim de um modo geral o que é que se perspectiva isto que nos 14 conselhos nove são de PSD quatro de PS e um independente se vê que este independente vai concorrer pelo PS nas próximas eleições falo de Vítor Hugo Salgado o atual presidente da Câmara de Vizela Bem, eu acho que a única novidade que vamos ter no dia das eleições depois de contar dos votos porque só aí é que se sabe o resultado eu acho que vai ser Barcelos e acho que o PSD e a coligação vai ganhar a Câmara Municipal de Barcelos se me perguntarem se neste momento está tudo decidido eu diria que não lá em Barcelos mas acho que há uma tendência para o Partido Social Democrata conquistar a Câmara Municipal isso poderá ser a surpresa da noite eleitoral no resto dos conselhos aquilo que eu acho é que não haverá grandes mudanças em termos das cores partidárias que estão a governar vamos a Braga um caso particular só porque Ricardo Rio é o candidato e aquele que neste momento enfim as sondagens e todos os comentários fazem com que tenha uma recandidatura normal mas digo porque temos seis candidatos à Câmara e dos seis candidatos quatro são mulheres temos a Bárbara Barros da CDU Alexandre Vieira do Bloco de Esquerda Eugénia Santos do Chega e a Olga Batista da Iniciativa Liberal o que é que isto significa neste panorama autárquico bem significa que no fundo sem mesmo sem a imposição de cotas as mulheres estão a aparecer ou no fundo estão a ter o lugar que devem ter e portanto que não haja aí distinção entre homens e mulheres não me chocava nada se fossem todos os candidatos mulheres mas se fossem todos os candidatos homens já começámos a dizer aí é só homens portanto eu sou a favor das cotas sendo contra as cotas vou explicar isto senão não se percebe sou a favor das cotas para a inclusão do género porque sem elas não teríamos tido as mulheres que temos na política e numa série de cargos nomeadamente nas juntas de freguesia assembleias de freguesia e também nas câmaras municipais não teríamos no entanto eu espero que um dia não sejam necessárias as cotas para as mulheres participarem aliás na alteração da lei há interpretações agora que são absurdas eu dou este exemplo neste momento é possível teres um presente junta e uma mulher a secretária e outra mulher a tesoureiro portanto num executivo de três teres duas mulheres e um homem sendo o homem presente junta com a mudança que fizeram da lei querem que se o homem for presente junta depois entre os lugares seja obrigatoriamente um homem e uma mulher porque é que não podem ser duas mulheres como era antes até se o objetivo era da participação das mulheres portanto às vezes a legislação até introduz algumas situações absurdas contra a própria participação das mulheres como dei neste caso que é absurdo numa lista para a paridade deve ser 40% de um dos géneros não é? mas devem estar representados pelo menos 40% mas depois tens que um homem ou se tivés um homem depois tens na lista a apresentar para ser aprovado tens de ter mulher-mulher tens de ter podes ter mulher-mulher não podes ter mulher-mulher-mulher portanto não pode ter não podes ter mais dois do mesmo sexo não podes ter mais duas pessoas seguidas na lista que apresentas sendo que o outro critério é os 40% da representação de género mas se uma lista é aceite podendo ter homem-mulher-mulher é absurdo que depois não possas ter no executivo homem-mulher-mulher tens de ter homem depois entre secretário e tesoureiro para explicar de uma forma simples tem que ser de sexos diferentes ou seja tens muitas juntas que tem homem-mulher-mulher no executivo e agora com a alteração da lei se for homem ele sai fora e depois tem que ser de sexos diferentes os outros dois tem que ser homem-mulher portanto é um há aí alguns disparates mas isto para dizer que sendo a favor das cotas sou contra as cotas porque eu espero que haja uma mudança cultural que onde as mulheres participem de igual para igual como os homens sem ser necessário que seja a lei a impor essa participação aí neste caso que me refere-se em Braga tens uma série de mulheres que são elas que vão liderar as listas ainda falta conhecer algumas candidatas que se calhar vão ser elas cabeças de lista à Assembleia Municipal e portanto ainda vai ter mais mulheres aí Palmeira Maciel em princípio será a candidata do PS à Assembleia Municipal a Hortense Santos poderá ser a continuidade ou não na lista de Ricardo Rio isso ainda não foi dizer mas é muito positivo e é um um sinal de uma boa mudança no bom sentido onde nestes casos sem não é obrigatório que sejam mulheres às cabeças de lista mas é muito positivo que elas o sejam sem essa obrigatoriedade de qualquer modo faltou-nos falar aqui já que estamos a falar em Braga falamos em Braga Ricardo Rio é recandidato é o atual líder da Câmara de Braga presidente da Câmara de Braga Hugo Pires é o candidato do Partido Socialista Hugo Pires que foi no último mandato de Mesquita Machado o seu super vereador foi o número 2 de Vítor Sousa Ricardo Rio vai fazer algum refresco alguma alteração aos seus vereadores já se sabe que Lídia Dias não será não continuará no cargo de vereadora o PP já apresentou os seus candidatos Altino vai-se a continuar a ser o número 1 número 2 aparece Carla Sepulveda no lugar de Lídia Dias como é que vai ser como é que vão ser as eleições em Braga? acho que não não vai haver nenhuma surpresa eu diria que não há não há história o Ricardo Rio tem feito um grande trabalho e depois no fundo o candidato que o PS apresenta é um regresso ao passado e esse regresso ao passado já foi sufragado e os baracarenses já disseram entre o passado e um presente com uma visão de futuro o que é que o que é que pretendem portanto não haverá surpresa no Conselho da Braga em relação ao voto final em relação ao próximo Presidente da Câmara Municipal é a minha convicção claro que isto só se conta aos votos depois das urnas encerrar como eu dizia há bocado mas estou absolutamente convencido que não haverá nenhuma surpresa e que o Ricardo Rio como merece vencerá novamente de forma folgada muito bem eleições autárquicas vão dominar certamente os próximos meses elas serão já marcadas para o final de setembro em princípio 26 de setembro ou então 10 de outubro ponto final nesta primeira parte da Europa para o mínimo já a seguir vamos ao segundo tema forte da semana os positivos e os negativos desta semana positivos e negativos da semana altura agora para os positivos e os negativos desta semana José Manuel Fernandes começamos pela região e que esta semana traz-nos apenas dois positivos ainda bem que é bom sinal positivo o primeiro para o facto de ter sido aprovado o acordo com as infraestruturas de Portugal para a passagem de 1,3 milhões de euros na linha do Minho em Viana do Castelo sim em Carreço em Viana do Castelo portanto a construção de uma passagem inferior 1,3 milhões de euros na linha do Minho no entanto o IP a estrutura infraestrutura de Portugal só investe 50% quando devia investir os 100% os outros 50% é a Câmara Municipal investi-los há um abuso por parte das entidades nacionais por parte dos ministérios em que procuram sempre usar dinheiros que deviam ser investidos num Conselho para fazer obras que são da sua competência e portanto isto é positivo este investimento mas fica esta parte negativa que é o de se andar sempre a sobrecarregar as câmaras municipais isso acontece muito na educação na educação acontece muitíssimo havendo situações onde fica o limite da legalidade que é quando se usam fundos europeus que estavam destinados ao território e às autarquias e é o Estado que usa esses fundos ou obriga os municípios a usar esses fundos para investimentos que não dão competência do orçamento do Estado mais um positivo foi aprovada a venda da Coelima à Mavera por 3,6 milhões de euros bem é positivo para se manter a Coelima e para se manter no fundo os postos de trabalho é negativo que as empresas estejam e cheguem a uma situação de dificuldades mas esta é uma solução positiva e onde 89% votou a favor dela portanto uma situação que permitirá a continuidade dos postos de trabalho dos anos 50 postos de trabalho e isso é muito positivo vamos ao país âmbito nacional negativo para o tabaco contribui para a morte de mais de 13 mil pessoas em 2019 é negativo isto é um relatório do programa nacional depois ainda há mais de 1700 pessoas que no fundo estão em exposição de fundo passivo e ficam nestes 13 mil pessoas que morreram em 2020 também foram atendidos mais de 6 mil utentes agora houve uma redução no entanto por causa da pandemia os efeitos da pandemia aqui com um efeito colateral no fundo positivo agora o Estado nem sempre faz também a prevenção que até deveria fazer porque se por um lado há este número de mortes e um custo brutal enorme para o Sistema Nacional de Saúde por outro lado o Estado também recebe muitos impostos da venda do tabaco portanto fica aqui esta receita que também tem peso no orçamento do Estado mas nada substitui aquilo que é a saúde das pessoas negativo também para o PRR o plano de recuperação e resiliência porque Daniel Bessa considerou esta semana que foi um erro não fazer em conjunto o plano de recuperação e resiliência e o Portugal 2030 quantas vezes é que eu já disse isso aqui quantas vezes logo no início é um disparate se ter avançado para o plano de recuperação e resiliência sem se discutir o Portugal 2030 vamos lá explicar isto o Portugal 2030 são os fundos da política de coesão o FEDER é o fundo também do desenvolvimento rural e depois o fundo europeu dos assuntos marítimos e das pescas tudo junto cerca de 30 mil milhões de euros de subvenções Portugal 2030 o plano de recuperação e resiliência são 13,9 mil milhões ou seja o Portugal 2030 tem mais dinheiro mais do dobro do plano de recuperação e resiliência o plano de recuperação e resiliência é mais flexível e tem se o governo quiser um cofinanciamento de 100% ou seja nós devíamos definir aquilo que são os objetivos nacionais aquilo que são os objetivos por região depois víamos o que é que o Portugal 2030 deveria fazer para atingirmos esses objetivos e aquilo que é importante e o Portugal 2030 não fizesse fazia o plano de recuperação e resiliência o plano de recuperação e resiliência foi discutido de uma forma relâmpago porque nós assim o impusemos no regulamento o mecanismo de recuperação e resiliência mas neste momento o Portugal 2030 que já está a ser negociado com a Comissão Europeia está a ser negociado sem se ouvir as autarcas sem se ouvir as comunidades intermunicipais as regiões portanto está a ser negociado nas costas dos beneficiários quando é dinheiro complementar que devia estar articulado repara nós ainda temos mais de 9 mil milhões de euros no Portugal 2020 que tem que ser executado até 2023 depois temos o plano de recuperação e resiliência em que já é elegível a 1 de fevereiro de 2020 mas cujos projetos têm que ser aprovados até 2023 mas a execução financeira acaba em 2026 ainda tens o Portugal 2030 que já é elegível e pode ir até 2029 tudo isto ao mesmo tempo ora isto tem que ter articulação não pode estar a pôr o dinheiro nos mesmos setores nos mesmos sítios tem que haver aqui complementaridades e por isso o Daniel Bessa e bem veio dizer uma coisa óbvia que estou farto de dizer que é estes documentos deviam ser discutidos ao mesmo tempo um exemplo para se perceber também tudo isto plano de recuperação e resiliência no combate à pobreza medidas e ações só para a grande área metropolitana de Lisboa e do Porto e o resto território não há pobreza claro que há vamos ver agora se o plano Portugal 2030 se vai fazer esta compensação um outro exemplo o plano de recuperação e resiliência tem muito pouco dinheiro para a economia para as pequenas e médias empresas vamos ver se o Portugal 2030 vai fazer esta compensação ou não faria todo o sentido que fossem discutidos em conjunto e depois agora falando de nós eu espero que não haja menos dinheiro no programa operacional norte no Portugal 2020 no quadro financeiro pré-anual anterior foram 3.400 milhões de euros a execução ainda não atingeu os 60% vê bem destes 3.400 milhões de euros agora se juntarmos o plano de recuperação e resiliência e o Portugal 2030 temos muito mais dinheiro seria aceitável o norte ter menos depois do país ter mais dinheiro sendo nós a região mais pobre de Portugal era inaceitável e portanto é algo que teremos de estar muito atentos vigilantes mas também exigentes muito bem vamos à Europa também dois positivos esta semana primeiro positivo para o facto de mais de 300 portugueses se terem candidatado a astronautas da Agência Espacial Europeia é interessantíssimo 260 homens homens 61 mulheres candidataram-se à Agência Espacial para que estão abertas vagas para 4 a 6 astronautas permanentes e 20 astronautas de reserva mas o número total de candidaturas para estas poucas vagas diria eu foram 22.846 pessoas de 25 países 17 mil homens 5 mil mulheres muito bem e muito o futuro espero que algum algo seja português positivo também para o facto de von der Leyen dizer que Guterres que a ONU tem muita sorte em mantê-lo ao leme sim é positivo nós termos um português que foi no fundo aclamado para um segundo mandato agora o interessante não é o interessante é o que quero sublinhar também é que um primeiro ministro que teve de sair por causa do pântano e não teve reconhecimento em Portugal tem reconhecimento externo ao mais alto nível o doutor Barroso também saiu para ir para presidente da Comissão Europeia e teve sucesso temos uma série de portugueses que parece sendo os mesmos parece que são melhores estando lá fora é algo que nos deve que nos deve também levar a uma reflexão porque é que mesmo também alguns trabalhadores ou até alguns empresários têm mais sucesso fora do que cá dentro portanto nós somos bons individualmente bons também temos que ser coletivamente bons e neste individualmente bons é importante que no fundo Portugal também não perca os seus talentos sobre o António Guterres nós lhe dizemos sucesso para este novo mandato mas não vai ter o atrito grande que teve com Trump e as dificuldades todas que teve nesse primeiro mandato sim há uma nova postura da administração Biden embora não se espere que numa série de políticas haja uma grande mudança em termos da administração Biden naquilo que diz respeito a políticas externas não haverá aí uma grande mudança há mudanças em termos do relacionamento com outros estados com outros países com outros blocos há também uma postura diferente em relação às alterações climáticas mas na política nomeadamente na área de defesa as mudanças não serão assim tão fortes espera-se é que no que diz respeito também a um sujeito que é o das migrações haja aqui uma nova postura Muito bem e a terminar vamos às sugestões deste fim de semana que temos que fazer naturalmente um comentário ao europeu de futebol Portugal continua em prova foi terceiro como há cinco anos atrás amanhã a 20 horas em Sevilha o adversário é a Bélgica pode-se pensar bem a Bélgica é a Bélgica está muito ao nosso alcance não esquece é que está número um no ranking mundial da FIFA como vai ser? vai ser difícil como vão ser todos difíceis agora eu espero é que Portugal também jogue sem medo nós às vezes e jogamos com medo no último programa eu disse que o importante era nós passarmos até parece que arvinhava agora todas as seleções estão todas ao nosso alcance mas nós às vezes parece que jogámos com medo parece que não confiamos se nós olharmos um a um jogador a jogador eu acho que somos a melhor equipa depois é preciso também pôr coletivamente e termos uma perspectiva de irmos para o jogo sem medo dou-te este exemplo o terceiro golo de Portugal contra a Hungria que é uma jogada belíssima com 32 ou 33 passos nunca seria o primeiro golo de Portugal só marcámos aquele golo porque já estávamos 2-0 já estávamos a jogar desinibidos portanto eu espero que se jogue com 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 tática com responsabilidade mas sem receio sem medo noto que muitas vezes parece que estamos à procura é do empate e o empate já chegava o Fernando Santos só começou a mandar subir os jogadores contra a França quando sabia que faça o resultado que a Alemanha teve dava com a Hungria nós mesmo que parecemos o jogo éramos apurados e aí já podia subir e aí já sobe sobe portanto é é um é um é uma uma atitude muitas vezes de receio de de espera de vamos aos penaltis eu não me admirava nada que decidíssemos os jogos dos penaltis com a Bélica novamente não me admirava nada e foi um grupo da morte e uma coisa duas coisas curiosas uma ganhamos 3 a 0 à Hungria e a Hungria empatou com a Alemanha e empatou com a França nós estivemos em primeiro em segundo em terceiro e quarto durante a última jornada é a prova que também era um grupo muito equilibrado é que nós no jogo tanto no jogo com a França tanto estávamos em primeiro como não passávamos em quarto como não passávamos como estávamos em quarto e acabámos em terceiro e prova também aí o equilíbrio agora eu também queria realçar aqui o Ronaldo não só pelos recordes nós às vezes esquecemos que ele tem 36 anos mas tem feitos e tem uma postura inacreditável o Pepe que é impressionante também o Patrício que fez uma defesa que eu acho que é a melhor do Europeu e depois também o Renato Sanches que deu músculo e deu força eu notei ou notei muita apatia contra a Alemanha às vezes até parece que um bocado de preguiça ali a jogar e tal um bocado molengos a França foi um bocadinho diferente e tivemos um bom jogador que passou por Braga o Palhinha muito bom entrou também muito bem entrou muito bem mas vamos lá ver nós às vezes aprendemos com os erros se não tivéssemos tido aquele resultado 4-2 com a Alemanha nós não tínhamos jogado desta forma continuávamos com a França e corríamos era riscos olha se tivéssemos empatado com a Alemanha às tantas tínhamos perdido contra a França muito bem José Manuel Fernandes esperamos amanhã mais uma alegria para Portugal neste Portugal Bélgica ao caminho da reconquista do título europeu conquistado há 5 anos no Etade de França em Paris e estamos mesmo no final do programa de hoje de mais um Da Europa para o Minho programa uma conversa aqui todos os sábados entre as 12 e uma da tarde com o eurodeputado José Manuel Fernandes sobre temas de atualidade com destaque para o nosso Minho o nosso país e a nossa União Europeia Da Europa para o Minho o programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho com apresentação e realização de Paulo Monteiro e que contou com a participação de José Carlos Fernandes na Sonoplastia gostamos de estar consigo já sabe marcamos encontro de hoje a 8 dias neste mesmo horário nesta mesma estação a sua Antena Minho José Manuel Fernandes muito obrigado e até para a semana Até para a semana Muito obrigado Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro Sempre em destaque A Europa Portugal e o Minho Entrevistas Positivos e Negativos E as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho E as sugestões